E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal. O vídeo eu acho que eu vou fazer uma parada bem interessante, que vai ser no caso a gente pegar o Goku do GT e usar todas as formas dele nesse vídeo, cara. Mas não pensa que vai ser só Super Saiyan 1, 3, 4, vai ter muita coisa além que você nem consegue imaginar. Mas antes de começar o vídeo, eu quero fazer aquela mendigagem de sempre, que é pedindo o seu like, a sua inscrição, o seu comentário e tudo mais. Eu adoro ler os comentários de vocês, então vai ser muito bom. E também quero que vocês entrem no Discord do canal, que... Eu não sou aquele youtuber que fica fazendo servidor e depois nunca mais aparece. Não, eu tô lá todo dia, então se você quer ter mais contato comigo, é só entrar no link da descrição que vai ter o servidor, tá bom? Então bora pro vídeo. Lembrando que nessa ISO, eu botei um outro padrão, que é no caso você não gastar energia pra se transformar, olha só. Eu virei o Super Saiyan 1 e tipo, não gastei nada, tanto que eu nem tinha energia. E vai ser esse padrão agora na mesa, porque eu acho meio chato você estar gastando energia, tanto que no Xenoverse você não gasta nada e acho bem mais dinâmico, sabe? Eu gosto assim. Eu, mas claro que pra fazer ultimate essas coisas, seria bom você gastar, porque senão ficaria muito roubado. É, tomei o golpe e não tinha como escapar, mas... Eu tenho muito problema com o GT, porque o GT ele tem ótimas ideias, mas só que a execução é uma merda, cara. É incrível como é que o GT consegue errar tanto, cara. A gente já começa vendo que o pessoal é tipo que meio fanboy do Goku, sabe? Porque no GT eles fizeram ele virar uma criança, uma criança que é bem irritante. Aliás, eu não sei como é o Goku do GT, é tão chato, porque no Classic ele não era assim, sabe? Aí... Continuando... Eles tiveram aquela saga lá no universo que, pô, seria incrível, porque imagina só o tanto de gente forte que deve ter por aí, mas não. O Goku era mais forte que todos, de qualquer jeito, sabe? Isso aí mostra como é que o pessoal da Toei é fanboy do Goku, cara. Porque no universo inteiro, o Goku não tinha ninguém mais forte que ele. A ponto que tiverem que fazer ele virar criança. É sério, Toei? Meu Deus, cara. Que algo enfado. Aí, continuando... Teve esse problema inteiro. Aí ficou muito chato, cara. Muito chato mesmo. Porque... Sei lá, a gente nunca vai saber como é que... Quão forte era o Baby, por exemplo. Porque o Baby, ele... O Goku enfrenta ele criança. O Goku criança, ele é bem mais forte... Bem mais forte, não. Ele é bem mais fraco do que o Goku adulto. Então, nunca vou saber como é que é a real diferença de poderes. Tá bom, agora eu vou usar o... Você pensa em três? Não, eu quero... Eu quero usar o Osaru Dourado. Gente, eu não sei explicar, mas... Eu gosto do Osaru Dourado, cara. Não sei explicar mesmo por que eu gosto do Osaru Dourado, mas... Eu realmente gosto do Osaru Dourado. Tudo bem, ele é uma risquinha e tudo, mas... Eu acho que ele é bonito. Acho que eu gosto mais do Osaru Dourado que do próprio Osaru, cara. Pena que, por causa do Osaru, o pessoal ficou falando que a soma real do Super Sadin é o Super Sadin 4, porque... Ah, o Macaco e tudo mais, mas... Gente... Eu não acho isso tudo, não, cara. Eu gosto muito mais do God, do Blue, do que de uma linha Super Sadin 4, essas coisas, cara. Agora, falando em quatro, vamos usar ele agora. E, mas falando sério, cara, o Super Sadin 4, ele tinha que ser ou com pelo dourado, ou com pelo preto, cara. Eu não consigo engolir que o pelo é vermelho. Ficou bonito e tudo, mas... Não consigo engolir de jeito nenhum, cara. Não importa o quanto eu tente. Ah, ainda bem que eu consegui, cara. Aleluia que eu consegui, cara. Mas, de compensação, eu errei aquilo, mas tudo bem. A gente ia tomar um golpe muito pior se continuasse daquele jeito. E agora o Vegeta que eu prefiro ignorar. Eu prefiro realmente ignorar o Vegeta, porque... Porque sim. Então vamos nos concentrar aqui agora, porque senão vai ficar foda. Vamos usar o Kao Ken também, porque o Kao Ken é legal. Vou te contar, o Kao Ken no Super Sadin 4 fica uma coisa maravilhosa, cara. Eu não sei você. Vai. Vamos usar o maravilhoso, o incrível, o indestrutível. Põe o dragão, cara. Cara, eu nem sei quantos problemas do GT tem ainda, cara. Porque tem... Tem uns pessoal que não fazem nada. Não, o pessoal fala que no Super e o Goten não fazem nada. No GT, eles estão lá, mas também não estão, sabe? Eles participam do combate, mas não tem aquele negócio de tipo... Ah, eu vou ter destaque. Pelo menos no Super, eles tentam botar um mínimo destaque em todo mundo. Pensa um pouquinho. Como é que você pensou que você teria o Mestre Kami de novo em combate? Entende? Achei bem legal, cara. E tipo, o Mestre Kami... Fora que no GT também o pessoal tem tipo uns designs feios, sabe? Tipo assim, o... O Yant no... O Yant é feio no GT. Alguns de vocês nem lembram onde é que o Yant aparece, mas o Yant tem tipo um visual esquisito. Ele tem tipo um cabelo preso. Parece que ele tá ficando meio careca, aparentemente. Aí o Tenchany tá igual. O Murilin ficou feio. A 18 ficou feia. Sério. O cabelo dela já era curto antes. Ele vai deixar mais curto, cara. Deixa eu usar teu cabelo longo, cara. Por favor. O 17 estragaram ele, cara. Vocês viram naquele vídeo lá que eu fiz que o 17 foi estragado completamente. A outra coisa que eu fiz também é o Goku criança. Ele poder virar o Goku adulto de 100 anos depois. Tá vendo? Aí eu também posso fazer ele virar o Super Saiyajin 4 e tudo mais. Mas não é isso que eu quero agora. Eu quero usar nossa outra forma. Que é o Super Saiyajin God. Porra, ó. Super Saiyajin God. Mano, eu adoro Super Saiyajin God, cara. Mas muda o cabelo. É, mas... Cara, eu vou te falar uma coisa, cara. Você que pensa que o Super Saiyajin 4 é a forma mais bonita e tudo isso. Isso tá errado, cara. Aqui pensa um pouquinho. Vamos usar o exemplo da ruiva. Se você encontra uma ruiva e uma mulher que parece um macaco, qual é a mais bonita? É claro que é a ruiva. A não ser que você tenha uns feitiços bizarros com mulher macaco, mas... Tudo bem. Aí é o seu gosto. É o seu tipo de pessoa, mas... Eu não curto. Então, desculpe. Agora vamos usar o Super Saiyajin Blue. Que eu acho que o Super Saiyajin Blue combina com esse Goku por causa da roupa. Entende? Isso fica bem legal. Inclusive, se adaptarem o fim do Z... Eu queria muito ver o Goku com aquele kimono azul que ele usa na luta contra o Goku. Como se o Super Saiyajin Blue. Deve ficar bem bonito. Pra mim que esse Goten é meio burro. Eu vou usar o Kaioken pra cima dele. Ah, passou direto o Goku. Que merda. E... Vai. Se vocês conhecem essa animação aqui, é porque é o Kaioken do Budokai Tenkash 2. É um porte, no caso. Ficou bem bonito. Beleza. Agora, deixa eu ver. Acho que depois dele, deve ter só o Tranks. Então, vamos usar o instinto superior aqui contra o Goten. E vendo o que vai dar. Infelizmente, o cabelo não ficou muito bonito, na minha opinião, cara. Nossa! Mano, deu um efeito esquisito agora. Vou até tentar usar de novo pra ver como é que foi isso que eu fiz. Quer dizer... Mano! Que maneiro! Mas a gente tomou um pau agora. Vamos transformar de novo, então. Eu espero que com esse instinto superior completo, a gente consiga dar um pau no Tranks, cara. Porque... Se não... Brincadeira, né? Perder pro Tranks... Vai, vai, vai... Isso! Muito bom, Goku! Deixa eu ver. Ah, ele vai usar a técnica clássica, o pui do macaco. Mano, eu adoro o pui do macaco, cara. Adoro mesmo, mano. Só que a gente não pode vacilar agora, não, cara. Se vacilar, a gente perde. O que é que aconteceu aqui, cara? Eu botei o segundo personagem só de backup. Mano, o Goku, ele ficou... Gente, eu não sei explicar. O Goku, ele ficou muito bugado, cara. É como se o instinto superior dele fosse muito forte. Mano, eu vou voltar com ele aqui agora. Só pra ver no que vai dar. Vou dar um corte aqui agora. Beleza, eu voltei aqui agora. Eu não sei o que foi aquilo, pessoal. Aparentemente, o instinto superior completo tem muito poder pro Gokuzinho, cara. Porque eu nunca vi um mod bugar tanto quanto aquilo, cara. Sinceramente. Não vai não, Tranks. Não vai não. Cara, eu tô perplexo, cara. Mano, será que o instinto superior é tanto? O poder que o Gokuzinho fica bugado, cara. Não sei explicar. Cara, será que eu devo tentar usar de novo? Mano, acho que não, cara. Acho que o instinto superior é proibido com o Gokuzinho do GT, cara. Não é possível. Vai. Cara, vocês não conseguem nem imaginar quanto tempo eu tô gravando esse vídeo, cara. Há muito tempo, muito tempo mesmo, cara. Vocês imaginam quantas vezes eu perdi isso aqui, mas... Mas é o que acontece, pessoal. Mas aquele bug me matou, cara. Aquele bug... Eu não consigo imaginar que o instinto superior é tão forte que o Gokuzinho do GT não consegue usar, cara. Porque a gente usou Max Power até ela começou a tremer desgraçadamente, cara. Cara, impressionante, cara. Impressionante, cara. Moral da história. Não usa o instinto superior com o Gokuzinho, cara. Usa só o incompleto que vai estar de boa. A gente se vê no próximo vídeo, no próximo mod. Valeu, gente. Tchau. Fui.